Então gente, chegando em casa, agora tem todo aquele processo, né? Então vamos lá, primeiro eu boto minhas fivelinhas pra poder segurar os cabelos E aí a gente vai tirar o make, porque dormir de make não é possível Então eu passo uma aguinha micellar e tiro tudo, tiro bastante Fico com a pele bem limpinha Vejo até sair o algodão zerado, tá? Sair nada, tem que ficar bem branquinho o algodão Pronto Eu sou meio bruta Eu esfrego, mas não é certo, tá? Tem que ser delicado Aí eu passo um tônicozinho Nesse caso aqui é um tônico de ervas que tira as manchas E dá aquela hidratada E acalma a pele Passo no pescoço também Pra tirar qualquer manchinha, sabe? Super ajuda Pronto Aí amanhã de manhã a gente limpa de novo Passa um protetor solar Pronta pro dia, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau